E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A01 mais uma vez para fazer um teste após a última atualização. Vou estar rodando Ultra Alta SPS galera, só o que é recomendado para jogar, não ativarei a alta resolução. Vou estar jogando um Dual Ranking, bora lá. Por que galera, não ativei o alta resolução? Galera, essa função não é para esse celular SD800 quanto não galera, essa função aí a Garena lançou para quem tem um celular de 4.000, um iPhone X, um S20. E esses celulares são top galera. Mas em breve eu vou estar trazendo um teste jogando com alta resolução. Jogando não galera, fazendo um comparativo com o outro aparelho para ver se ele vai travar jogando com tudo topado no Ultra. Beleza? E espero que vocês gostem do vídeo, está insano, deixa aquele likezão no vídeo. Fui, bom vídeo para vocês. Fui, pula aí, pula aí. Coloca 500, vai embora lão. Pula aí, pula aí. O que é isso? 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 Você matou o outro? Não. Fica apolgado. Tomei. O que é isso? 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 E o que é isso? A burial na casa, também na casa, ah ah, cã, dois, dois. Eles dois, em? Sério e mesmo? Não tenho, não. És sério! Ora mó velho! Acham você? Veja, mira branca e mira na cabeça dele. . A internet caiu. Tá 200 mil mesmo aqui. o bicho é bravo então você está de sniper então toma um capa ai receba mira está muito perto se eu mirar eu vou me atrasar tu mira e atira logo é sério os dois raptões sem capa olha esse é um rapt olha jogando bomba olha se eu mirar eu vou morrer não acredito muito tá botou o adrião para correr boa o 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